Pô, o tempo tá acabando. Melhor a gente começar de vez. Ai, droga! Ok, eu tenho muita coisa pra falar e não tenho muito tempo. Sinto que vocês nem estavam ouvindo antes, então bora. O inferno já sofre com população. É um grande problema e pede uma ação. Com tempo preciso e com redenção. O hotel é funcional. Calma, eu tenho que ser pontual. Tá, extermínio. Uma vez todo ano vocês vêm aqui. Deve ser irritante, consigo sentir. O meu povo no céu não precisa mais vir. Imagina que legal. E o sonho pode ser. Tá falando demais, deixa eu só te cortar. Você acha mesmo que dá pra escapar. E espera quem me dera que abram os portões. Bom, eu... E seu povo arque com as próprias ações. O inferno é eterno, você querendo ou não. Já tiveram sua chance e queimam no caldeirão. Pois a regra é muito clara, você já se prepara. Deixamos que eles sofram pra matá-los de vez. Seguem esse facho, já pode esquecer. Chegou mesmo a pensar que não fossem morrer. Vencedores, pecadores, pra mim tanto faz. Quem errou não pode ter paz. Contra todo o mal. A jornada é mortal. Não importa se o povo está sofrido. O extermínio é divertido. Tomando um dedo, sente o solo, baby. O inferno é eterno, você querendo ou não. Já tiveram sua chance e queimam no caldeirão. Pois a regra é muito clara, você já se prepara. Deixamos que eles sofram pra matá-los de vez. O inferno é eterno, isso nunca vai mudar. Só desiste dessa ideia, pois não vai ajudar. Isso aqui não é brinquedo, deveria estar com medo. Mas só vou te contar um segredo. O extermínio vai chegar mais cedo. Um ano é demais, por isso eu venho mais vezes. Sei que não deu pra sentir. A gente volta em seis meses. Ei, eu posso... Ah, 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 ah. Ah, merda. Obrigado.